Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre uma meditação para a sua riqueza e também para você conseguir ativar seu potencial milionário e atrair a prosperidade com essa técnica secreta. Quando a gente fala sobre meditação, a gente tem o costume de trazer alguns aspectos que nós aprendemos sobre o que é meditação e, logicamente, é uma série de fatores que você traz, por exemplo, de algumas pessoas que você aprendeu, de livros que você estudou ou mesmo de técnicas que você aprendeu. Meditação, quando a gente vai para a Ásia, e eu trouxe muitos desses aspectos até mesmo para Alquimia da Mente pelas minhas visitas, minhas viagens para lá, tem a ver com o estado de espírito. Meditação não se trata apenas de você sentar, colocar a bunda no chão e fazer a meditação. Inclusive, tem vários tipos de meditações, dependendo do país, dependendo da religião, culto ou doutrina, tem um lado certo, tem um lado errado. Eu lembro que eu estava na Tailândia, num templo budista, fui chamado a atenção pelo monge porque, na verdade, estava errado, da perspectiva budista. Inclusive, perspectiva budista tailandesa, porque quando você vai para o Japão, é diferente. Eu lembro que aí foi certo, do jeito que ele, na verdade, deveria fazer. Mas é isso que é legal, você entender essas diferenças. Por isso que a meditação para a riqueza se trata o quê? De você criar a sua própria meditação para a sua riqueza. Por isso que eu vou ativar junto com você esse potencial milionário, no sentido de você personalizar essa sua técnica, mas mais do que isso, você criar algo que você consegue repetir todos os dias. O maior problema da sua construção de riqueza, atrair dinheiro, atrair prosperidade, é que você começa, e começa legal, começa bacana, você começa o quê? A ver, que na verdade, a fazer aquilo que você quer. Não, eu quero dinheiro, beleza. Só que como você não repete, é como se fosse, por exemplo, uma corda, né? Então, o cabo de guerra, sabe? O dinheiro está do outro lado, e aí você puxa o dinheiro, o dinheiro está vindo. É como se ele tivesse para perder, para cair na lama, né? De um lado, no meio está a lama. Só que, ao mesmo tempo, você não vai fazendo, você não vai meditando, entendeu? E o dinheiro nunca vem, então você cai na lama, todas as vezes. Então, na hora que você está construindo, começando, sabe, a ousar, a chegar no patamar que você queria, você ouve alguém, você ouve outra técnica, você começa a acreditar no externo ao invés de, aliás, começa a duvidar de você, né? Consequentemente. E aí, no caso, você não começa a exercer isso. Por isso que aqui na Alquimia da Mente fala muito de atemporalidade, ou seja, você fazer isso para sempre. É um hábito diário, é uma rotina, não existem milagres, não existem atalhos no universo. E quando você entende esse poder da meditação para reprogramar sua mente subconsciente para riqueza, não tem fim, né? Então, assim, vamos pensar na prática. Como que você pode fazer essa meditação? Primeiro de tudo, escolha o ambiente. Qual o ambiente da sua casa, de preferência na sua casa, no seu escritório, no seu apartamento, que você gostaria de exercer ou praticar essa meditação diariamente? Veja esse ambiente. Esse ambiente é um lugar limpo, é um lugar, por exemplo, que tem ventilação legal, é um lugar, por exemplo, que você vai sentar no chão, vai ser uma cadeira, vai ser uma, um, fala, um futon, né? Que você vai ficar em cima, vai ser uma cama. Como que é? Ele é confortável, ele não é? Você vai fazer essa meditação depois que tomar banho ou antes? Porque isso conta muito. Eu quero dizer isso porque as pessoas não levam muito em consideração isso, mas quando está quente, quando está verão, você tem costume de suar. E na maior parte das vezes, quando você sua, isso afeta diretamente a produtividade da sua meditação, a forma que você presta atenção em você, porque você vai estar mais prestando atenção no suor escorrendo do seu rosto do que eu vou me conectar com o universo, sabe? É muito isso. E as pessoas não costumam dar muito valor a isso, né? Elas costumam, não, senta aí e faz. Mas se você quer repetir, se você quer ter disciplina, disciplina, a palavra disciplina, a etimologia, né? Da onde que vem, é aquele que aprende. Se você quer ser aquele que aprende, humildade, né? Sempre crescer e pra conseguir dinheiro sempre, não só dinheiro agora, ah, eu preciso de um milhão agora, né? As pessoas querem isso. Não, não, você tem que ter um milhão pra sempre, entendeu? É pensar pequeno, você tem que ter ambição, né? Então uma técnica que possa fazer passo a passo pra atrair a prosperidade, você tem que ter um ambiente legal, um ambiente bacana. A sua roupa, como que vai ser essa sua roupa? É uma roupa confortável? Se tiver frio, você vai ter que tá de agasalho. Ai, não, porque eu não vou sentir o meu externo. O frio é psicológico, sabe? Essas coisas assim. O que eu vejo é pessoas que vão fazer meditação como mártir, sabe? Não, eu vou meditar porque eu vou seguir a filosofia zen, zen budista, vou fazer isso, vou fazer aquilo, ou mesmo, não, eu não acredito em meditação, então vou fazer uma oração, né? Eu tenho minha prática esotérica, então vou fazer minha prática esotérica. Mas se tiver frio, vai fazer frio, entendeu? Então sejamos práticos. Fora isso, o que eu recomendo, né, é sempre prestar atenção na origem da meditação. Qual que é a origem da meditação? A respiração. Tanto que a palavra espiritualidade vem de Spirari, que vem de Atman, das antigas civilizações dos Vedas. E os Vedas vieram dos Anunnakis. Então todas as semânticas, todas as significações em relação a você meditar tem a ver com a respiração. Então você vai ter que iniciar com a meditação, desculpa, a meditação com a respiração. Então prestar atenção na forma que você respira. Olha que você está levando até um sistema que nós temos que se chama linfático, que a gente não presta atenção, mas quando você inspira com força e solta com força, você está o que? Ativando o sistema linfático. É a linfa, a limpeza das nossas células. Imagina que a gente não é só mandar, por exemplo, comida, né, ou água, ou mesmo bebidas para o nosso organismo, mas são energias, né? Imagina que isso a gente altera, por exemplo, até mesmo se você é muito estressado, estressado, não sei se você sabia, mas tem um paper científico, uma pesquisa científica que pessoas que são mais estressadas vão ter mais hormônios, hormônio do estresse, que é o cortisol, né? Fabricado na amígdala cerebral. E essa amígdala cerebral, criando o cortisol, vai, como fala, aos poucos, deteriorando os telômeros. O que são os telômeros? Todo o nosso DNA, todos os nossos genes estão em cadeias. E ao longo desses cromossomos, nas bordas, tem o que nós chamamos de telômeros. E esses telômeros, eles têm uma enzima chamada telomerase. E cada vez que você fica estressada, estressado, esses telômeros, né? A telomerase, ela vai ser deteriorando. O que que isso tem a ver com a minha vida? O que tem a ver? Diego, o que você está falando de riqueza? Você vai viver menos. Pessoas que são menos estressadas, elas vivem mais. É isso que eu estou querendo dizer para você. Olha o potencial que você tem. E você só quer dinheiro, sabe? Sim, você veio aqui só para ganhar dinheiro. Dinheiro é só uma consequência, entendeu? Se você tiver mais anos de vida, você consegue o quê? Ter mais patrimônio por muito mais tempo. Você não quer morrer amanhã. Ninguém quer morrer, né? Quando a gente fala de morte, ninguém fala de falar de morte. Ninguém quer, nem você. Então, assim, pare de ser uma pessoa hipócrita. Pare de querer apenas ter querer ter dinheiro, procurar receitas prontas, de bolo, fórmulas milagrosas. Esse não é o caminho. O que acontece muito, por isso que na alquimia da mente, é algo prático, objetivo, criado através de vários estudos, por exemplo, conceito das antigas civilizações, não é algo novo. Tudo que eu estou ensinando aqui não tem nada de novo. Por isso que as pessoas, elas gostam do novo, né? Do novo. Não existe nada novo, meu amigo, minha amiga. Você está sendo enganado, enganado. Não existe nada novo. É tudo antigo com um novo nome. Por isso que a meditação que você tem que fazer para a riqueza é em relação a você, não aquilo que os outros falam para você. Por isso que eu estou desconstruindo você, para achar um lugar bacana, roupa bacana, você fazer algo que faz sentido para você. Porque eu sei que você já tentou de todas as maneiras fazer uma meditação e não deu certo porque não era do seu jeito. Entendeu? E quando você consegue fazer isso, você consegue repetir. O grande problema da meditação para a riqueza é repetição. É reconstrução do seu padrão comportamental. É programação neurolinguística. Você entender o que você ouve, o que você vê, o que você sente. Todos os dias é bater na tecla. Entendeu? E aí você vai vendo que tem pessoas que fizeram isso acontecer através dessa meditação. Da sua meditação. Que não é de mais ninguém. É sua. E você não precisa contar para Deus e o mundo. Precisa vender nenhum curso. Eu não estou aqui querendo vender nenhum curso. Quero vender nada para você. Eu quero que apenas você acredite em você. Só isso. Está difícil convencer você de acreditar em você. Está entendendo? E aí o que acontece muito é você querer assumir então over informant. Então você querer sempre saiu essa nova meditação saiu essa nova técnica, saiu esse novo mantra você consome. Entendeu? Ao invés de você, peraí, para quanto menos eu consumir, quanto mais eu focar em mim, melhor. Tem até uma frase do Lao Tse que ele fala assim quando você quiser adquirir conhecimento compre livros, adquira livros. É isso que ele fala quando você quer sabedoria tira esses livros. Joga fora esses livros. Então o que acontece? Sabedoria tem a ver com aquilo que você descarta. Então nesse momento eu faço o convite. Quer dinheiro? Quer ser milionário? Quer alcançar um potencial em todos os sentidos? Saúde física, saúde para sua família felicidade no seu relacionamento. Você conseguir trabalhar com aquilo que você ama? Tire descarte aquilo que na verdade não está fazendo sentido na sua vida. Porque quando você medita sobre isso quando você reflete, quando você tem esses momentos particulares com você todos os dias, isso se torna repetível, crível e logicamente que você consegue ter um sucesso maior porque todas as pessoas que têm sucesso elas fazem as mesmas coisas todos os dias não tem segredo. E até para te ajudar nessa reconstrução de padrão comportamental eu quero indicar para você comprar hoje o nosso livro Alquimia da Mente. Tem um link aqui abaixo desse vídeo, desse podcast ao próximo para você adquirir. A gente vai mandar para a sua casa, o seu escritório imediatamente, né? Assim basicamente a gente vai mandar depois que você comprar e vai chegar depois de alguns dias e logicamente que você vai ganhar o nosso ebook, o nosso audiolivro os cursos também, tá? Para você que está fora no Brasil nesse instante de tempo e espaço a gente está disponibilizando o nosso formato digital por enquanto, mas em breve o nosso formato físico, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui Um abraço!